Olá, tudo bem? Eu sou Alberto Luz, jornalista e palestrante e eu estou aqui no Balneário de Araminda, que pertence ao departamento de Canelones, no Uruguai. Aqui com certeza não tem estresse. O estresse está a muitos quilômetros daqui. E por falar nisso, você sabia que segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% das pessoas em todo o mundo sofrem do estresse. Isso acaba desencadeando uma série de doenças, tais como câncer, depressão, diabetes e também a hipertensão. E mais, o ISMA, que é um organismo internacional que trabalha de perto a questão do estresse e da qualidade de vida, coloca o Brasil em segundo lugar no ranking, onde as pessoas são mais estressadas. Perdemos a medalha de ouro apenas para o Japão. Lá no país asiático, o índice é de 70%. No Brasil, 30%. A seguir, vem China com 24%, Estados Unidos com 20% e Alemanha com 17%. Portanto, cuide de você, cuide do seu coração, cuide da sua vida de um modo geral. E fuja do estresse, tá bom? Um abraço e a gente se vê! Tchau!